Não, e eu cresci no interior, né, gente? Vamos combinar que no interior a gente não tem muita referência quando a gente é gay. Então, assim, eu não conheci na minha cidade uma sapatão... Ah, não, pera. Eu conheci uma sapatão. Mas ela era conhecida porque ela tinha queimado todo o estoque de papel higiênico da escola, gente. A gente chamava ela de trava-cu, porque ninguém mais cagou depois disso. É, não é uma boa referência, né? O que eu fiz? Achei que eu tinha que ficar com o homem. Por isso que eu tenho que falar pra vocês também que eu não sou uma lésbica gold star. Vocês sabem o que é... Alguém sabe aqui o que é lésbica gold star? Vocês sabem? Vou explicar porque eu adorei, aprendi esses dias também. Lésbica gold star, gente, é um termo novo, dado pra uma sapatão que nunca ficou com o homem. Lá no interior a gente chamava de sapatão puro sangue. Mas gold star eu achei chique. Confesso que quando eu ouvi eu achei que era alguma coisa de marketing multinível, sabe? Gente, sou gold star, ganhei um cruzeiro. Mas não era, né, gente? O problema pra mim não é o nome. O problema é que começou um tal dessa sapatão querer falar que é mais sapatão por que nunca enfiar uma piroca na boca? Eu falei, minha flor, olha pra mim. Você acha que é assim que funciona? Tá parecendo minha prima que esses dias casou, falou pra todo mundo que casou virgem porque só deu o cu. Ah, faça-me um favor, gente. Ó, mas vou te falar uma coisa que na minha época de adolescente numa coisa meu pai tava certo, gente. Esse negócio de heterossexualismo foi só uma fase mesmo. Porque a hora que eu tirei o meu caminhão da garagem, meu amor... Ó, vou contar o dia pra vocês, me assumir pro mundo, assim, ó. Falei, eu sou um sapatão, é, amor. Tava em casa, um belo dia. E aí eu tava com uma amiga minha. Aí papo vai, papo vem. Essa minha amiga chegou assim bem pertinho do meu ouvido e falou uma coisa, gente, que juro pra vocês. arrepiou até o último pelo da minha xereca. Nossa! Ela virou pra mim, assim, ó, bem gostosinho no meu ouvido e falou assim, ei, comprei um saco de arroz pra você. Não, mentira, 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 mentira. Não, foi isso que ela disse. Vou falar o que ela falou de verdade. Tava lá, ela chegou bem assim pertinho do meu ouvido com uma voz sensual e falou assim, vem cá, que eu vou te dar um chá de burrita que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Meu amor! Nessa hora, ó! Eu mergulhei naquela burrita, gente, como se não houvesse amanhã. Juro pra você. Ai, que delícia! Desgraçada, era uma gostosa. E eu tava ali, e olha, juro por Deus, gente, eu só, só teve uma coisa que fez com que esse dia não fosse um dia perfeito. Que foi a hora que minha mãe entrou pela porta. Nossa! Acabou com o clima. Nossa, se eu tivesse um pinto, ele não broxava, ele caía. E aí minha mãe entrou pela porta e ela me soltou um, filha! Eu só consegui falar, é, amiga, realmente, de perto parece candidíase. É melhor tratar. Uma coisa, ela tava certa, viu, gente? Esse foi, com certeza, um chá de b**** que eu jamais esqueci na minha vida. Nem minha mãe. Minha mãe, coitada, chama esse dia de trauma. Eu prefiro chamar carinhosamente de chá revelação. Parabéns, dona Neuza! Seu bebê é lésbica. Não, não. Obrigado.